Eu não quero estar aqui Eu não quero estar assim Sinto-me só contigo Perto de mim Não sou quem já soube ser Não consigo entender Sinto-me só Mas estou agarrado a ti Os meus dias passam por passando E as noites deixam-se embalar Prefiro largar Prefiro partir Deixa-me seguir em paz Tenho que me encontrar Para ser eu Por mim Por mim Não quero começar Mas não dá Eu quero mas não sou capaz Quero ser eu Por mim Eu fui tentando Não pensar Mas sinto o mundo a desabar O que é feito de nós Não sei o que é feito de mim Eu fiz de tudo para mudar Tudo para nos salvar Mas sinto-me só Mesmo estando perto de ti Os meus dias passam por passando E os meus dias passam por passando E os meus dias passam por passando Tenho que me encontrar Tenho que me encontrar Para ser eu Por mim Não quero forçar Não quero ficar por aqui É melhor assim Deixa-me seguir em paz Tenho que me encontrar Quero ser eu Por mim Deixa-me seguir em paz Tenho que me encontrar Para ser eu Por mim Quero começar mas não dá Quero ser eu Tento mas não sou capaz Quero ser eu Quero ser eu Por mim Por mim Quero ser eu Tento mas não